Olá Rodrigo, e hoje eu tô aqui no canal da minha mãe porque ela tem um canal e eu também tenho um canal Mas esse daqui será o meu canal secundário, beleza? Será o meu canal secundário, então será um canal secundário meu Então, pra você que ainda não viu, eu tenho um vídeo que é o chute ao gol Mas aquele vídeo já tem um ano atrás, foi no dia 3 de fevereiro de 2018 Mas é isso né, então a gente vai mostrar o que ele tá fazendo Lá no meu canal principal, a gente está com 11 inscritos e nesse canal secundário eu não tô com nenhum Então vamos lá Oi mãe, eu tô gravando um vídeo no meu canal secundário que é o teu mãe Mãe, 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 o meu canal secundário é o teu, sabe? O meu canal secundário é o teu, sabe? Fala aqui E aí, tudo bem? Toma aqui, toma no cafezinho da tarde Tem que falar bastante, mas tudo bem Então gente, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like, mete o dedo nesse like Bora bater 7 likes Se você caiu de paraquedas Se esquece de se inscrever e se inscrever no canal Pra gente chegar em um inscritos Valeu e fui Tchau 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 Tchau